Item de número 1, processo 48.500.0015.15.2017-79. Trata-se da republicação das tarifas de energia e das tarifas de uso dos sistemas de distribuição para a reversão da cobertura tarifária relativa ao encargo de energia de reserva da usina termonuclear Almirante Álvaro Alberto, unidade 3. Relator, diretor André Preputano da Nóbrega, informe que para o item há pedido de sustentação oral. Bom, o Decreto 6.353, de 2008, estabelece a metodologia de contratação da energia de reserva, conforme previsto pelo parágrafo 3º do artigo 3º e pelo artigo 3A da Lei 10.848, de 2004. O decreto, ao alterar a redação do artigo 44 do Decreto 5.163, de 2004, determina que a Câmara de Comercialização de Energia informe a ANEL para aprovação a estimativa dos valores do encargo de energia de reserva até 31 de outubro de cada ano e a Resolução Normativa 3.37, de 2008, disciplina a contratação de energia de reserva. Em atenção aos comandos legais, a CCE, por meio da Carta 2.477, de 29 de outubro de 2015, encaminhou as estimativas relativas à contratação de energia de reserva para o ciclo 16.17, na qual consta a receita fixa associada à operação da usina nuclear de ANGRA 3. Na carta, por considerar a previsão para a entrada em operação comercial da usina ANGRA 3, perdão, é ANGRA 3, daqui é ANGRA 2, ANGRA 3 era apenas em abril de 2019, conforme informado no relatório do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico, DMSE, de 20 de agosto de 2015, a CCE recomendou que as receitas daquele contrato não fossem consideradas na apuração da energia de reserva. Por considerar que a entrada em operação da usina de ANGRA 3 se encontra prevista para abril de 2019, essa diretoria é colegiada por intermédio do despacho número 4043, de 16 de dezembro de 2015, autorizou a CCE a não cobrar das distribuidoras e dos consumidores livres o encargo de energia de reserva correspondente à contratação da usina de ANGRA 3 em 16 e 17. Ocorre que, nos processos tarifários que a agência realizou em 16, hora reajuste, hora revisão, foi repassada as tarifas à estimativa relativa ao encargo de energia de reserva da usina de ANGRA 3, a despeito da decisão contida no despacho 4043, de 2015. Dessa maneira, as tarifas de energia aplicadas aos consumidores cativos das distribuidoras e as tarifas de suprimento foram majoradas por incluir a previsão de receita associada à usina de ANGRA 3. Após tomar conhecimento desse fato, essa diretoria colegiada, não obstante consciente da robustez da metodologia tarifária vigente, que automaticamente permitiria a reversão com remuneração pela taxa de juros selic das estimativas não realizadas, determinou à superintendência de gestão tarifária instruir processo tarifário extraordinário para a imediata reversão na tarifa de todas as distribuidoras dos efeitos da previsão, que não foi realizado, de maneira a antecipar o que naturalmente ocorreria em cada processo tarifário ordinário. Em 20 de março de 2017, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria e, desse modo, a SGT, mediante a nota técnica 68, de 24 de março de 2017, analisou o caso e recomendou a publicação da tarifa de energia e da tarifa de uso do sistema de distribuição de todas as distribuidoras. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou é o relatório. Convido o senhor Marco Delgado, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Abrádia, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Bom dia, senhores diretores. Bom dia a todos os presentes. Gostaríamos de agradecer a oportunidade de trazer alguns pontos aqui, a reflexão sobre o tema. Basicamente, o que a gente gostaria de trazer é o processo tarifário integral, onde temos um processo que já é destacado pelo próprio diretor relator, onde temos aspectos econômicos e financeiros, alguns números da volatilidade das contas correntes seguem a distribuição e a nossa recomendação. Então, como já foi bem dito, o trabalho tarifário não se resume e se encerra num ato da data específica contratual. Nós temos informações que são realizadas e outras projetadas. E essas diferenças são acumuladas, são acompanhadas com as devidas remunerações financeiras para que não haja prejuízo nem para consumidores e nem para distribuidores. Então, esse é o processo tarifário, como bem colocado, um processo robusto, feito a longa data. Então, é importante entender o processo tarifário não como um ponto isolado, uma coisa específica, mas um efeito amplo, contextualizado e de várias questões. Bem, temos aqui uma situação que não há de se falar em erro, na nossa opinião, e sim de, num dos quesitos de previsão, ter sido utilizado a projeção, talvez não contemporânea, ao ato. Mas isso não trouxe efetivamente e não trará prejuízo para nenhuma das partes. Sobre os números, nós trouxemos aqui um exemplo muito rápido, que é a conta das bandeiras tarifárias. Ela é interessante porque ela não é específica de, de novo, de uma única rubrica. Ela traz efeitos da questão do espaço termoelétrico, da questão do risco hidrológico associado às usinas cotistas, a Itaipu, às usinas que fizeram o acordo. Temos, inclusive, os encargos de energia de reserva e de segurança energética, que constitui o balanço dessa conta. E ela, em 2015, como pode ser apresentado esse gráfico, inclusive, a fonte é a própria agência, em 2015, ela inicia com um déficit muito significativo, chegando à ordem de 2 bilhões no primeiro trimestre de 2015. Inclusive, naquela ocasião, como os diretores devem lembrar, diversas distribuidoras apresentaram pleitos, inclusive, de revisão tarifária de história financeira, não acolhida naquela ocasião. Haja visto também um outro contexto da revisão tarifária que foi para a CVA, que foi especificamente a CDE e a Itaipu. Bem, no decorrer dos meses, essa conta, com a sua volatilidade característica, ela chega ao final do ano com um superávit de 1,1 bilhão de reais no final desse ano. E o que aconteceu no decorrer de 2016? De novo, em função das projeções, da dinâmica do sistema, nós tivemos momentos de superávit e chegamos ao final de 2016 com um déficit de 1,6 bilhão de reais. Ou seja, o segmento de distribuição de energia elétrica arcou com despesas maiores que a cobertura tarifária. Há já visto projeções. Isso está sendo contabilizado e estará sendo tratado nos próximos reajustes tarifários. Eu gostaria de destacar, inclusive, a grandeza do número, 1,6 bilhão, praticamente uma grandeza equivalente ao que estamos tratando de um único item. Então, isso é para trazer de uma maneira, talvez, direta e didática, a característica desse processo, a robustez com que ele se constitui. Então, por isso, sendo bastante objetivo nas colocações, considerando que as distribuidoras aplicam as tarifas estabelecidas pelo regulador, que o processo tarifário tem essas duas etapas que se consolidam num ciclo plurianual, que essas diferenças entre os valores projetados e realizados são compensados financeiramente, atualizados, para mais ou para menos, na data contratual seguinte. E, há mais de uma década, esse processo é operado de forma segura e consistente. Por isso que, no status quo, na visão das distribuidoras, o recomendado seria manter o procedimento, até então, adotado, ígido, evitando tratamentos ad hoc. Essa é a nossa recomendação. Porém, decisão da diretoria diferente, pelo menos, que ela pudesse atingir as expectativas de pacificar essa seu lima. E faço uma menção também a umas situações de excepcionalidade para algumas eventuais distribuidoras que possam ocorrer, nesse curto prazo de tempo de grande redução de caixa, alguma eventual inadimplência intracetorial, que possa trazer alguma repercussão nos seus processos. Então, que a agência também, se caso decisão diferente dessa apresentada, pudesse também ter esse zelo, esse cuidado, reconhecendo a condição excepcional, inclusive, para o caixa de algumas distribuidoras. Dito isso, agradeço a sua atenção. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, destaca-se que, por meio do despacho 4.043 de 2015, a ANEL autorizou que a CCE não recolhesse das distribuidoras e dos consumidores livres o encargo de energia de reserva relativo à usina de Angra 3 em 2016-17, o que significa dizer que nenhum valor foi cobrado das distribuidoras e nenhum valor foi repassado à usina de Angra 3 em 2016 e 2017. Ocorre que, como relatado, no processo tarifário de 16, nos processos tarifários de 16 ou revisão ou reajuste, foi utilizada a estimativa de custo com aquisição de energia de reserva de R$ 6,771 bilhões. E nesse valor se encontrava inclusa a parcela referente à receita fixa da usina de Angra 3, de R$ 2,294 bilhões. E desse montante, 76% era o oriundo do mercado regulado, foi R$ 1,756 bilhões, que foi atribuído ao mercado cativo e incluído nas tarifas das distribuidoras. Haja vista a proporção entre o mercado cativo, de 76%, e livre, de 23%, na ocasião de referência de 2015. Então, sobre a parcela A. Aqui eu vou explicar como é o processo tarifário. É aquilo que a gente pontuou no relatório, e o representante da Abrad pontuou em sua fala. O processo tarifário é robusto, é feito uma análise em previsões, e as previsões não realizadas são devolvidas ao consumidor. Então, caso a agência não tomasse nenhuma providência, automaticamente esse valor seria devolvido ao consumidor, corrigido pela SELIC, nos processos tarifários de cada uma das distribuidoras. Aqui a gente vai explicar o rito, e depois vamos explicar a opção que se tomou. Então, recorda-se que, consoante determinado nos contratos de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica, a receita das distribuidoras calculada em cada processo tarifário anual deve cobrir os custos associados à prestação adequada do serviço, dividido em duas parcelas. A parcela A, que envolve os custos relacionados à compra de energia, ao transporte de energia, e ao recolhimento dos encargos setoriais. Então, a questão que estamos tratando está alocada aqui, na parcela A. E a parcela B, que compreende os custos diretamente gerenciáveis pelas distribuidoras, próprias da atividade de distribuição e gestão comercial dos clientes, tais como os custos operacionais, pessoal, material de serviço, remuneração de terceiros, remuneração do capital e da cota de depreciação. Então, dentre os encargos setoriais, incluso na parcela A, encontra-se o encargo de energia de reserva e o encargo de serviço de sistema, que compõe o item denominado ESS e ER, que integram as tarifas das distribuidoras. O encargo de energia de reserva possui natureza incerta quanto à sua dimensão, haja vista que o custo real com a energia de reserva depende da geração efetiva total das usinas que firmaram o contrato de energia de reserva em determinado ano. E tal geração efetiva está sujeita à variação em razão de atraso da entrada em operação de novos empreendimentos, flutuação do regime de ventos, no caso das eólicas, dentre outros fatores. E o mesmo ocorre em relação ao encargo de serviço de sistema, cujo montante depende fundamentalmente dos despachos térmicos e das eventuais restrições operativas e elétricas do sistema interligado nacional. Então, nós trabalhamos sempre com projeções. E o custo da parcelar, por serem considerados custos não gerenciáveis pelas distribuidoras, devem ser neutros e não devem importar nem ganhos, nem prejuízos, nem aos consumidores, nem às concessionárias de distribuição. Haja vista a incerteza quanto ao montante necessário para custeá-los, os itens de parcelar são repassados às tarifas a cada processo tarifário mediante previsão, sendo que a metodologia tarifária vigente incorpora mecanismos ordinários para apurar e compensar os desvios entre os valores previstos e os custos incorridos. O principal mecanismo que captura, o principal mecanismo de captura e ajuste dos desvios entre previsão e o valor incorrido com os custos da parcela A é denominado conta de compensação e de variação dos valores dos itens da parcela A. Chama-se CVA. E a CVA foi instituída pela portaria interministerial número 25 em 2002 do Ministério da Fazenda e do Ministério de Minas e Energia. Faz parte dos cálculos de todos os processos de ajuste e revisão tarifária conforme a metodologia descrita no submódulo 4.2 dos procedimentos de regulação tarifária e foi aprovado pela resolução normativa 703 de 2016 disponível no sítio da NEO da internet. Então aqui a gente transcreve a portaria eu só vou ler aqui o artigo 2º onde diz que o saldo da CVA é definido como somatório das diferenças ou positiva ou negativa entre o valor do item na data do último reajuste tarifário da concessionária de distribuição de energia elétrica e o valor do referido item na data de pagamento acrescida da respectiva remuneração financeira porque de novo nós nos baseamos em projeções. Então a CVA além da CVA a metodologia tarifária conta com outro mecanismo complementar de ajuste para os encargos setoriais que captura as diferenças entre os valores previstos para a cobertura tarifária e os arrecadados dos consumidores em função de variações na composição do mercado da concessionária ao longo do ciclo tarifário e esse mecanismo complementar é denominado neutralidade dos encargos setoriais da parcela A estabelecido pelos termos aditivos ao contrato de concessão que foi firmado em 2010 e apura as diferenças mensais entre os valores faturados de cada encargo no período de referência e os respectivos valores de cobertura previsto e inclusos no reajuste ou na revisão tarifária anterior remunerados pela taxa de juros selic então era o que eu mencionava esse foi uma previsão que foi inserida no processo tarifário de 2016 a previsão arrecadou receita porém não foi verificado o custo ou seja a previsão não foi realizada então os próprios mecanismos do processo tarifário se encobririam de devolver esse recurso ao consumidor corrigido pela selic no aniversário tarifário de cada concessionário e assim que funciona o processo tarifário então tanto o mecanismo da cva tanto o mecanismo da cva quanto da neutralidade dos encargos setoriais incluem a apuração das diferenças relativas ao encargo de energia de reserva portanto garantem em conjunto que ao longo do tempo nem as distribuidoras nem os consumidores sejam beneficiados ou prejudicados por eventuais diferenças entre as previsões dos encargos setoriais nas tarifas e o real custo incorrido pelas distribuidoras no caso das distribuidoras supridas com mercado inferior a 500 e das permissionárias a previsão de energia o encargo de energia de reserva integrou o custo do suprimento de energia da respectiva supridora assim para as supridas a neutralidade seria apurada pelo mecanismo da cva energia e não pela cva encargo de energia de reserva e para as permissionárias a variação do custo seria ajustada no próprio processo tarifário pois a tarifa de suprimento é definida no momento reajuste tarifário da permissionária então dessa maneira verifica-se que não há que se falar em prejuízo nem em benefício seja os consumidores seja as distribuidoras em decorrência da previsão do encargo de energia de reserva relativa a usina de Angra 3 nos processos tarifários de 2016 haja vista que as diferenças seriam ordinariamente compensadas com remuneração pela taxa de juros selic então senhores diretores esse seria o processo tarifário ordinário agora diante da magnitude do valor envolvido e da possibilidade de excepcionalmente operacionalizar a pronta reversão da cobertura do encargo de energia de reserva da usina de Angra 3 essa diretoria colegiada solicitou a SGT instruir processo nesse sentido ou seja a gente já vai fazer a devolução imediatamente é importante salientar que como pontuei no relatório o valor total a ser recolhido pelo mercado cativo gira em torno de próximo de 1.800 agora esse valor seria 1.800 se todas as distribuidoras considerando distribuidor e permissionária 90 empresas tivessem recolhido pelos 12 meses esse encargo dos consumidores acontece que como os aniversários de cada uma delas e o aniversário tarifário está ao longo do ano então nós temos empresa que mais recolheu como a CPFL Leste Paulista CPFL Jaguari que recolheu os 12 meses e temos a empresa que menos recolheu que foi a Sertel as cooperativas Sertel Ceral Cedrap recolheram em torno de 5 meses então nós temos um universo muito grande entre 5 a 12 meses temos inclusive empresas que recolheram 4 meses eu encontro aqui a Electroacre a Ceron Chesp a CE no Rio Grande do Sul recolheu por 4 meses de tal sorte que o valor total recolhido deve girar em torno de 50% desse número que está sendo vinculado ou seja ele seria completo se todas elas recolhessem por 12 meses como nós temos aí os aniversários tarifários diferenciados tem empresa como a Ceron que recolheu 4 meses tem empresa como a CPFL Jaguari que recolheu os 12 meses então a gente deve estar falando em torno de 50 a 55% desse montante e aí agora na devolução isso vai representar também o valor recolhido então aquela que recolheu mais terá um índice maior de devolução aquela que recolheu menos terá um índice menor e a gente vai falar mas a a variação gira em torno de 3 reais e 47 centavos a 83 reais e 42 centavos aqui menos vai devolver a 3 reais e 47 centavos aqui mais vai devolver é 83 reais e 42 centavos então vamos lá diante da magnitude desse número a diretoria entendeu excepcionalmente por devolver de imediato esse valor e não esperar o aniversário tarifário de cada distribuidora seguindo o rito ordinário então a SGT mediante a nota técnica 68 recomendou então realizar movimento tarifário envolvendo as seguintes providências então nós estamos fazendo dois movimentos tarifários o primeiro é excluir a cobertura tarifária relativa a energia de reserva da usina de Angra 3 prevista nos últimos processos tarifários e republicar as tarifas de todas as distribuidoras uma tarifa reduzida e a segunda providência é definir tarifa de ajuste com valor negativo para aplicação imediata durante um mês para reverter os efeitos da arrecadação do encargo pelas tarifas até então praticadas o que é isso deixa eu explicar novamente então a primeira providência é pegar a tarifa que foi calculada em 2016 e retirar dessa tarifa a remuneração da encargo de energia de reserva da usina de Angra 3 e essa nova tarifa então ela vai ser praticada até o aniversário tarifário de cada distribuidor e a segunda providência é a devolução então no mês de abril nós vamos aplicar um ajuste tarifário negativo essa tarifa vai vigir durante um mês para reverter os efeitos da arrecadação então até para me tornar aqui um pouco didático vou dar um exemplo vamos supor que a tarifa de apenas um exemplo para compreensão os números não guardam qualquer fidelidade com o que está acontecendo vamos supor que uma tarifa da distribuidora é de 100 reais o custo do encargo de energia de Angra 3 é 2 reais então foi calculado a tarifa em 2016 estabelecido 100 reais contemplando Angra 3 chegou-se agora identificou-se vamos tirar Angra 3 então os 100 reais tirando Angra 3 no nosso exemplo que é 2 reais a tarifa passa a ser 98 reais e essa tarifa vai ser praticada até o aniversário tarifário de cada uma das concessionárias essa é a primeira providência tirar o recolhimento do encargo do serviço sistema de Angra 3 da tarifa e eu tenho outra providência a se fazer vamos pegar um exemplo aqui de uma concessionária que o aniversário tarifário foi em novembro então você calculou se a tarifa de novembro passou a valer a partir de novembro então eu recolhi esses 2 reais do consumidor dela em novembro dezembro janeiro fevereiro e março 5 meses então 5 vezes 2 10 então qual é a segunda providência vou estabelecer uma tarifa agora em abril negativa de 10 reais então a tarifa correta é 98 98 menos 10 a tarifa só no mês de abril passa a ser 88 reais que aí quando eu estou tarifando por 88 já estou devolvendo os 10 reais que foi recolhido no passado desse consumidor essa conta vai variar dependendo do aniversário de cada concessionário então a tarifa passa a ser 98 e única excepcionalmente no mês de abril ela vai valer 88 quando chegar em maio volta retoma o patamar de 98 e qual é o efeito para o consumidor o consumidor ele é tarifado de acordo com o seu ciclo tarifário então o ciclo tarifário é até uma uma prerrogativa que a agência confere ao consumidor são 6 datas que esse consumidor pode escolher para o pagamento de sua fatura então ao longo do mês de abril ou seja os consumidores não são faturados de acordo com o calendário civil do dia 1º de abril ao dia 30 de abril não vai ter fatura dia 10 dia 15 dia 17 então para o consumidor ele vai ter o efeito dessa da devolução dessa previsão de angra 3 não realizada ao longo de dois meses ao longo do mês de abril e ao longo do mês de maio por quê? porque vamos pegar um consumidor que é tarifado no dia 20 de abril então a tarifa dele ao ser calculada vai ter 10 dias de março 20 dias de abril ou seja fica faltando ainda 10 dias de abril com 20 dias de maio então para o consumidor a devolução dessa previsão não realizada de angra 3 vai ocorrer nos meses de abril e maio e aí vai se verificar o mecanismo ordinário o que foi arrecadado o que foi devolvido e se tiver qualquer pequena diferença nós vamos ajustar essas eventuais diferenças no processo tarifário subsequente via CVA a SGT destacou que o movimento tarifário sugerido manteria as regras e os regulamentos já consolidados ao longo de vários anos de aplicação e não implicaria alteração ou mesmo contaminação dessas regras a superintendência informou que para reverter os efeitos da previsão seria utilizado tratamento tarifário ordinário de forma que o valor a ser revertido impactaria a coletividade de usuários responsáveis por suportar o custo os consumidores cativos e as distribuidoras supridas e os consumidores cativos das distribuidoras supridas observou que o procedimento extraordinário seria similar à forma como tais custos eram normalmente considerados no processo tarifário mediante de rateio igualitário entre os consumidores na proporção no mercado de referência da energia lembrou que utilizando tais parâmetros eram definidas as tarifas e que no processo tarifário subsequente serão ajustadas as eventuais diferenças pela CVA e pela neutralidade ao aplicar essa lógica a SGT recomendou retirar da cobertura tarifária das distribuidoras o valor previsto a título de encargo de energia de reserva de Angra 3 o que resultaria em uma tarifa reduzida com vigência até o próximo processo tarifário e recomendou ainda definir uma tarifa de ajuste com valor negativo para imediata aplicação durante o mês de abril e assim reverter os valores arrecadados pelas tarifas aplicadas até este momento percebe-se portanto que a principal diferença desse processo em relação aos ordinários será o período de vigência das tarifas com efeito a SGT recomendou dois movimentos tarifários o primeiro com vigência de 30 dias no qual a tarifa vigente será ajustada tanto pela retirada da cobertura do custo de Angra 3 quanto pela reversão da arrecadação e o segundo no qual vai permanecer permanecerá somente a redução decorrente da retirada da cobertura do custo de energia de Angra 3 com efeitos até o processo tarifário ordinário subsequente e a figura 1 ilustra os movimentos tarifários então na figura 1 a gente está ilustrando ou seja ao longo do mês de abril se retira é o exemplo que citei a 100 reais se retira os 2 reais de Angra e essa tarifa vai vigir até o final do processo tarifário da distribuidora e somente em abril tem uma tarifa adicional que é para devolver a previsão não realizada que nós estamos chamando tarifa do período de ajuste e no caso aqui do exemplificativo é 18 reais e de novo como nós temos dois ciclos de faturamento aqui no exemplo então para o consumidor ele será afetado no ciclo de faturamento de abril e no ciclo de faturamento de maio que o consumidor perceberá os efeitos dessa devolução de previsão não realizada então senhores diretores o efeito prático dessa reversão é o deslocamento da parcela de energia de reserva referente à usina de angra 3 ou seja em vez de o componente ser capturado pelos consumidores em 12 parcelas com remuneração da selic que era o natural no processo ordinário a distribuição vai acontecer de maneira imediata por meio do estabelecimento de uma tarifa de um ajuste de uma única vez essa que é a grande diferença então já começou ou seja as empresas que já passaram para o processo tarifário em 2017 já começaram a ter a devolução dessas parcelas só que essas parcelas são devolvidas mês a mês em 12 meses o que a agência está fazendo é ao invés de aguardar 12 meses devolve-se tudo de uma vez então durante o mês de abril a tarifa vai ficar reduzida com base nos valores considerados no processo tarifário diante da retirada da cobertura da energia de angra 3 a SGT indicou na nota técnica 68 de 2017 que os consumidores perceberão os efeitos da reversão tarifa de ajuste em até 2 ciclos de faturamento é aquilo que nós mencionávamos haja vista a regra da proporcionalidade prevista no artigo 92 da resolução normativa 414 de 2010 para implementar os movimentos tarifários sugeridos a SGT indicou que a energia o encargo de energia de reserva de angra 3 teve tratamento tarifário distinto segundo o porte de cada distribuidora haja vista que para distribuidoras não supridas a previsão integrou o custo do encargo setorial e foi alocado como componente da tarifa de energia já no caso das supridas fossem elas concessionárias ou permissionárias o encargo integrou o próprio custo do suprimento e foi alocado no custo da energia então a unidade organizacional esclareceu que não seriam alcançados pelos procedimentos de reversão as seguintes distribuidores a SUGIP pelo fato que não foi processado o reajuste em 2016 e as tarifas vigentes não continham a previsão de angra 3 a SUGIP não foi praticado o processo tarifário em 2016 foi prorrogado em 2015 e não foi inserido no angra 3 então ela está fora do processo outras duas que estão fora do processo é Boa Vista e a Companhia Energética de Roraima a SER pois como não era obrigada a recolher encargo de energia de reserva não foi feita a respectiva previsão na tarifa da Boa Vista e da SER então 3 concessionárias em que não tiveram efeito e depois nós tivemos 8 permissionárias que não sofreram o efeito do reajuste tarifário de 2016 estando ainda com a cobertura de 2015 que é a SERP SERES SERIPA SERES SERN SERP SERP e SERTAJA a SGT recomendou que para as distribuidoras com processo tarifário em abril de 2017 o ajuste fosse exclusivamente pela tarifa de ajuste haja vista que no próprio processo seria ordinariamente excluída a cobertura tarifária da ING de Angra e em relação às distribuidoras que já passaram pelo processo tarifário em 2017 a superintendência recomendou o ajuste na CVA vigente uma vez que já fora realizada a reversão da diferença para os consumidores ou seja o valor negativo então por considerar a determinação da diretoria colegiada de reversão imediata das diferenças a SGT recomendou o ajuste da CVA das distribuidoras ampla light e energiza borborema para evitar duplicidade de reversão nesse caso dessas três empresas como o processo tarifário já foi realizado a reversão ocorreu via CVA em 12 parcelas mas como nós estamos devolvendo de imediato então vai ser feito um ajuste que também os consumidores dessas distribuidoras vão receber de imediato valor ao longo do mês de abril e aí está sendo feito o ajuste só na CVA dos meses subsequentes para não haver duplicidade de devolução e a SGT apontou que o ajuste na CVA vigente foi realizado nos processos tarifários das seguintes distribuidoras da CPFL Jaguari Mocoque Paulista Sul Paulista e Santa Cruz deliberados na nona reunião pública informou ainda que no caso da borborema existe a necessidade de adequar a cobertura tarifária econômica aplicada em 17 e dessa maneira a SGT identificou a necessidade de republicar as tabelas tarifárias de 46 concessionárias e 36 permissionárias de distribuição e publicar a tarifa de ajuste para 60 concessionárias e 30 permissionárias de distribuição e a tabela 1 apresenta as provivências sugeridas pela área então aqui a gente organiza o grupo distribuidor e considera que o que está sendo feito a SGT recomendou não fossem republicadas demais componentes tarifárias somente aquelas afetadas pela revação do encargo de energia de reserva de Angra 3 o que se julga acertado e na nota técnica 68 de 2017 a superintendência observou que a tarifa de ajuste com vigência entre 1º e 30 de abril de 2017 incorporava a diferença apurada entre a tarifa ajustada e a vigente haja vista a quantidade de meses em que foi praticada a tarifa com cobertura de energia de reserva de Angra 3 corrigida pela taxa de juros selic com base mensal e a superintendência indicou que a tarifa de ajuste com valor negativo deveria ser considerada como nova componente tarifária da tarifa de energia e da tarifa de uso do sistema de distribuição conforme o caso de forma a reduzir a tarifa de energia e a tarifa do sistema de distribuição de aplicação dos faturamentos relativos a abril de 17 e qual que são esses efeitos então SG indicou que a tarifa de ajuste vai variar isso depende do período que foi arrecadado então aqui menos vai reduzir a tarifa de ajuste de 3,48 reais centavos que é o caso da sertrel então vai se pegar a tarifa praticada do B1 e reduz 3,48 reais e a mais alta é a Energiza Borborema que atua ali naquela área de Campina Grande na Paraíba a Energiza Borborema vai ter uma redução de 83,42 reais centavos a segunda mais alta é a CPFL Leste Paulista com 69 reais e 2 centavos então o gráfico apresenta uma ideia de que a variação tarifária é entre 15 e 20% para 7 empresas de 10 a 15% para 22 empresas de 5 a 10 para 29 empresas e uma variação tarifária de 0 a 5% para 32 empresas isso ocorre novamente devido ao período de arrecadação diante do aniversário tarifário uma grande maioria teve ao longo de meados do ano para frente então 32 empresas ficam aí com no máximo 5% de evolução e temos 7 que tiveram o processo tarifário logo no início que se repercutiu de fato essa arrecadação ao longo de 12 meses então pode chegar até 20% de redução na tarifa verifica-se portanto que a percepção de redução tarifária variará entre os consumidores de distintas distribuidoras razão pela qual se recomenda facilitar o entendimento dos consumidores quanto a esse ajuste mediante apresentação de texto informativo padronizado de fácil compressão das faturas de energia tais informações na própria fatura de energia e em outros meios de comunicação deverão garantir o correto entendimento do processo da tarifa de ajuste e das tarifas reduzidas que permanecerão vigentes até o próximo processo tarifário e os impactos nos processos tarifários subsequentes a SGT sustentou na nota técnica 68 que os procedimentos tarifários extraordinários sugeridos simula tanto a exclusão da cobertura tarifária via replicação das tarifas reduzidas no encargo de energia de reserva de H3 quanto a reversão via tarifa de ajuste que ordinariamente ocorrerá pela CVA e pela neutralidade nos processos tarifários subsequentes assim a superintendência recomendou fossem mantidos e alterados todos os procedimentos tarifários originários vigentes de maneira que se evitassem efeitos indesejados e não mensurados nos processos subsequentes propôs então que no processo tarifário subsequente de cada distribuidora o saldo da CVA calculado nos termos das regras vigentes que seria apropriado pelos consumidores em 12 parcelas fosse confrontado com o valor efetivamente revertido via tarifa de ajuste de maneira a assegurar que os valores provenientes do deslocamento temporal da CVA fossem condizentes com o montante que de fato seria alocado nas tarifas nos processos tarifários ordinários esse procedimento resultará em efeitos na CVA e no cálculo da neutralidade dessa maneira por considerar que as recomendações da SGT implementam a reversão imediata da previsão dos custos com energia de reserva de Angra 3 como solicitado pela diretoria colegiada e o fazem de maneira mais aderente aos procedimentos tarifários vigentes julga-se que a anexa minuta de resolução homologatória já sancelada pela procuradoria deve ser aprovada assim senhores diretores confoco nessa análise considerando que consta do processo 48 500 00 1515 2017 dígito 79 voto pela emissão de resolução homologatória minuta anexa a fim de republicar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição de 46 concessionárias e 30 permissionárias de distribuição para excluir a cobertura tarifária relativa a encargo de energia de reserva associada a receita fixa da usina termonuclear de Angra 3 aplicada no último processo tarifário das respectivas distribuidoras com vigência a partir de 1º de abril de 17 até o próximo processo tarifário de cada distribuidora e também para fixar as tarifas de ajuste integrantes da tarifa de energia e da turde para 60 concessionárias e 30 permissionárias de distribuição com vigência entre 1º a 30 de abril de 17 determinar que as distribuidoras incluam um texto informativo padronizado quanto a este processo nas faturas de energia elétrica das competências de abril e maio que é onde vai surtir o efeito da devolução da previsão não realizada de 2017 dos consumidores alcançados pela aplicação da tarifa de que trata os itens anteriores bem como disponibilizem outros meios de comunicação para tal fim e determinar que os processos tarifários subsequentes devem considerar os valores associados à republicação das tarifas e à aplicação das tarifas de ajuste é o voto em discussão dois comentários bem rápido primeiro acho que proposta bastante interessante do diretor relator que concilia alguns aspectos importantes primeiro explica o que se trata da tarifa a tarifa envolve uma série de previsões agora essas previsões em geral diz respeito a variações de mercado e a variações de chuva temperatura são fatos da natureza que a gente não controla então é normal ter um mecanismo tarifário que seja robusto o suficiente para prever esses ajustes no caso concreto mais do que o valor não se trata exatamente desse tipo de previsão porque a diretoria da NEL tinha já dito para não incluir porque o que a gente considerou aqui foi uma previsão de início de operação que não é exatamente uma variável que foge ao nosso controle então é importante até para a credibilidade da agência que o ajuste se dê de forma imediata e não via os mecanismos normais de CVA é importante porque essa era a vontade da agência no momento em que ela deliberou sobre a não inclusão desse valor nas contas de luz então a gente aqui está simplesmente dando cumprimento a algo que foi decidido lá em 2016 finalzinho de 2015 na verdade o outro aspecto é o seguinte a forma de faturamento de cálculo das distribuidoras hoje não prevê esse tipo de ajuste de maneira automática inclusive a gente tem dificuldade até para cumprir algumas liminares que envolvem representação de valores associados com cobranças de encargo só para um grupo de consumidores ou não como a gente não consegue fazer isso se a gente fizesse uma devolução com base na energia medida de cada consumidor mês a mês a gente ia conseguir apurar esses valores e pagar depois que a CVA já tivesse operado então para dar conciliar o custo e a efetividade da medida a gente vai adotar essa proposta de fazer um ajuste tarifário somente agora no faturamento da competência de abril isso obviamente não vai tratar de 100% da devolução mas vai ser um valor bastante expressivo e a pequena diferença que sobrar vai ser devolvida via CVA normalmente porque o valor do consumo de abril pode não ser exatamente representativo um dozeavos do consumo do ano todo tem variações de sazonalidade mas vai ser suficiente pelo menos para reduzir bastante o fardo de carregar essa CVA por doze meses e antecipa a decisão e dá cumprimento ao que a ANEL tinha decidido lá em 2015 então acho que é uma proposta que ela modula os efeitos e busca conciliar aquilo que o representante da BRAD disse de não impor aqui também um ônus ad hoc muito oneroso para as distribuidoras e que no final das contas não seja efetivo porque demoraria muito para poder aplicar fazer uma conta e dar um prazo de seis meses para poder operacionalizar isso não faz nenhum sentido então para fazer de imediato teria que ser de uma forma simplificada agora eu acho que a gente poderia estudar claro no devido momento uma forma de ter uma variável de ajuste nas faturas de luz não para esse caso que eu espero que nunca mais ocorra mas para as questões de liminares às vezes a gente tem dificuldade de operacionalizar decisões judiciais porque não tem um instrumento adequado para isso eu também queria fazer algumas observações primeiro mais uma vez nós estamos tendo a oportunidade de mostrar a robustez do processo tarifário não só do ponto de vista metodológico mas também do ponto de vista de um processo transparente quer dizer é possível que toda a metodologia adotada todos os cálculos que são feitos a sociedade tomam conhecimento e ao mesmo tempo nós percebemos que a decisão que foi tomada inicialmente com base numa previsão e aí o diretor Tiago colocou muito bem uma coisa é previsão e previsão evidentemente se tem uma expectativa de chegar a um determinado valor e se ele evidentemente não acontecer tem a CVA para isso aí mas nesse caso específico na data que foi tomada a decisão já se sabia que Angra não ia entrar então consequentemente deixa de ser previsão para ser um fato concreto e o fato de não ter sido utilizado a decisão anterior da diretoria evidentemente nós ficamos atentos a esse impacto esse impacto efetivamente aconteceu e daí essa decisão nesse momento de forma imediata e aí não tem nenhuma novidade nisso aí há uma preocupação muito grande da agência no sentido de manter sempre esse equilíbrio consumidor vis-à-vis agente de distribuição e percebam quando no momento em que o Tesouro Nacional não aportou recurso à CDE de imediato quando nós percebemos que naquele momento iria gerar um desequilíbrio na distribuidora nós fizemos um reajuste de talifária extraordinário então isso aí é muito comum em determinado momento que percebemos que mesmo com previsão nesse caso específico ficou muito claro que era uma previsão a princípio previsão mas depois uma constatação de que a agência efetivamente não iria entrar consequentemente o que nós estamos falando aqui faz parte de toda a metodologia do processo entendendo que há um desequilíbrio tanto pelo consumidor para o lado do consumidor quanto para o lado do agente a gente faz uma intervenção e a decisão também de fazer a devolução imediata ela é importante mesmo sabendo que a metodologia prevê uma metodologia uma devolução ao longo de um determinado período portanto eu acho que essa decisão que está sendo tomada na nossa avaliação é adequada e possibilita que a sociedade como toda tenha uma noção de como é que é robusto como é transparente as decisões que são tomadas aqui na agência também queria fazer alguns comentários primeiro acho que enfatizar o que já foi dito na própria sustentação oral pelo representante da Abrade pelos demais diretores realmente o processo tarifário é claro que ele é bem mais complexo do que gostaríamos que fosse pela natureza do processo e também em alguma medida pela nossa capacidade também de complicar as coisas eu acho que assim tudo na vida poderia ser um pouco mais simples eu pelo menos penso assim isso de fato facilita sobremaneira a compreensão para eu acho que eu faço esse comentário só para realmente ficarmos sempre atentos e sempre que possível vamos simplificar as coisas então esse é o eu acho que é o desafio essa comodidade que é complicada e a si mesmo e vida que segue eu acho que não não cai bem bem mas assim a tarifa ela tem as duas componentes que eu a gente já já tem conhecimento que é a chamada parcela B e a chamada parcela A em grande medida a parcela A são valores que nós incluímos com a melhor estimativa um valor estimado um valor que depois ao final do processo que a tarifa é sempre definida para valer para os próximos 12 meses então ela carrega inerente ao processo realmente uma uma variável digamos assim que no final do processo a gente vai aferir aquilo que foi colocado com melhor previsão e aquilo que foi efetivamente apurado e fazer o ajuste na tarifa para os próximos 12 meses isso é curriqueiro e a CVA que já foi aqui mencionado o mecanismo ela faz exatamente o cotejamento daquilo que foi a melhor estimativa daquilo que foi o real por isso que mais de uma vez aqui foi mencionado que o processo já garante naturalmente a correção de qualquer desvio digamos assim entre o que foi variação entre o que foi previsto e o que efetivamente ocorreu então esse é o desenho do processo nesse caso de fato a melhor estimativa do chamado encargo de energia de reserva lá inclui essa questão já explicada de Angra 3 bem ao ter identificado que ela a energia de reserva incluiu essa previsão para Angra 3 e não deveria ter incluído sobre a perspectiva de que ela já era sabida e até a ANEL já tinha decidido que ela não entraria nesse horizonte então eu acho que a decisão que está sendo tomada é fazendo uma retificação da melhor previsão para retirar um item que não deveria estar lá mas continua sendo a melhor previsão certamente ao final do período tarifário vai ser apurado uma diferença esse mecanismo digamos assim e já comento um aspecto que foi abordado na sustentação oral se eu bem compreendi e se eu bem compreendi eu não concordo com a ideia de que haveria deveria haver uma certa tolerância com o pagamento de alguns encargos intrasetoriais absolutamente não porque a CVA certamente regra geral inclusive para o exercício 2017 ela está sendo negativa porque tem outros itens que se colocou uma previsão por exemplo a CDE os encargos setoriais do ano passado era maior do que 2017 então a CVA já está carregando um valor negativo porque a dinâmica da cobrança do consumidor ela só movimenta a tarifa uma vez por ano em condições normais que é no reajuste ou revisão agora os encargos setoriais eles podem ser alterados ao longo do período tarifário então é normal que haja essa diferença e via de regra ela pode ser positiva ou negativa sobre a perspectiva do consumidor da concessionária então a retirada desse item eu até tenho a expectativa de que ele não vai reverter a tendência de CVA vamos dizer assim negativa ou seja o consumidor a concessionária vai ter uma apuração do financeiro que ela vai ter valor a devolver para o consumidor então essa vamos dizer assim essa sinalização eu particularmente já diria aqui de maneira clara não haverá essa tolerância de deixar de pagar os encargos na data do vencimento absolutamente não bem o outro ponto que eu acho que vale a pena ressaltar é que aqui teve de fato assim uma imprecisão na previsão e que poderia ter sido evitado pelo processo interno nosso nesse sentido ao tomarmos conhecimento desse episódio nós já orientamos e a área já estava tomando essa iniciativa uma reavaliação de todo o processo tarifário para identificar pontos que precisam ser melhorados que precisam ser fortalecidos o que já foi feito inclusive as áreas com a participação da própria auditoria interna que foi uma solicitação que nós fizemos para que ela verificasse toda a cadeia de informação de validação da informação para segurar de que imprecisões como essa não voltam a acontecer então esse é um aprendizado que nós tiramos o aperfeiçoamento que nós fizemos no processo para dar essa segurança bem a forma de devolução também eu entendo que essa é a melhor forma aliás mas é a forma que o processo prevê porque qualquer ajuste vamos dizer assim no valor desses itens da parcela a em qualquer item que compõe a tarifa ele se faz mediante um percentual na tarifa não há uma questão do tratamento individual de cada consumidor isso é impossível com a massa de dados então qualquer acréscimo financeiro na CVA que nós temos que fazer um ajuste na tarifa para devolver ou arrecadar mais do consumidor em função dessa diferença da prevista do realizado ele se faz mediante um acréscimo ou decréscimo na tarifa são os chamados componentes financeiros aqui não é diferente é um componente financeiro que está se fazendo fora da data do aniversário pelas razões que aqui já foi comentada então como bem explicou o relator só para reforçar nós temos então dois movimentos um que é descontinuar a cobrança do encargo de energia de reserva que isso estaria sendo cobrado até o aniversário tarifário de cada concessionária então aquelas que já passaram pelo processo em 2017 já não está sendo cobrado e aquelas que não passaram estão descontinuando o processo da cobrança ao invés de aguardar o aniversário tarifário estamos descontinuando agora então é a primeira retificação que será feita na tabela tarifária para retirar esse componente e o segundo é aquele movimento que vai valer só para o mês de abril que é aquele valor que já foi cobrado do consumidor então teremos um degrau adicional de redução da tarifa em abril para fazer a devolução daquele valor que foi incluído nessa previsão lá do encargo de energia de reserva no mês de abril então todo consumidor vai receber esse valor só que vai receber mediante uma redução na tarifa tanto o que já pagou como da descontinuidade isso como foi dito nós vamos padronizar uma mensagem na conta de energia para que todos compreendam como o processo foi feito e isso será complementado com uma divulgação com a explicação que é o que também estamos fazendo aqui então eu acho que esse processo está vamos dizer assim estamos aqui cumprindo uma sinalização que nós já havíamos dado de que nesse caso pela situação já comentada que justifica um posicionamento excepcional que é o que nós estamos fazendo nesse caso eu queria fazer só um ponto nessa questão da devolução como será no mês de abril que a tarifa vai ser reduzida em função de cada de cada concessionário e como foi a arrecadação o consumidor na sua grande maioria como é ciclo tarifário ele deve perceber isso em dois movimentos tanto na tarifa relativa ao mês de abril e também no mês de maio porque poucos serão aqueles que exatamente dão um mês o ciclo dele é dentro do mês então haverá dois movimentos possivelmente a sua grande maioria dos consumidores no mês de abril e de maio receberão uma redução na sua tarifa e por conseguinte na sua conta de energia eu concordo com o que os diretores colocaram que não é a melhor maneira que seria mas nós temos como o nosso processo ele assegura que todo o valor arrecadado ele será devolvido então essa é a melhor maneira de a gente fazer que o processo tarifário é redução da tarifa e a CVA que por conseguinte sobrar lá no final do processo tarifário ele será devolvido ao consumidor então o consumidor não tem perda efetiva em momento algum é importante dizer que esse processo seria devolvido de todo jeito porque não teria uma conta a pagar seria recolhido como se fosse para pagar angra 3 mas não teria uma contra uma fatura de pagamento então todo jeito ele seria devolvido assim como já o foi em algum caso que era o caso da Borborema era só isso eu só queria complementar aqui um rápido comentário até em função da sustentação oral e quero concordar que aqui não há o que se falar em cobrança indevida de fato a concessionária ela está autorizada a cobrar valores que são definidos por uma tabela tarifária aprovada pela ANEL então a concessionária cobrou aquilo que estava autorizada a cobrar como nós dissemos foi uma imprecisão na estimativa da energia de reserva mas não há o que falar em cobrança indevida porque a concessionária de novo estava autorizada a cobrar o valor e o que nós estamos fazendo aqui de novo é um ajuste para precisar melhor esse valor do encargo ok em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por republicar no sentido de fazer a retificação das tarifas de energia TE e das tarifas de uso do sistema de distribuição de 46 concessionários e 30 permissionários de distribuição para excluir a cobertura tarifária relativa ao encargo de energia de reserva associada a receita fixa do usina termoelétrica o termo almirante álvaro alberto chamada angra 3 aplicando aplicada no último processo tarifar das respectivas distribuidoras com vigência a partir 1º de abril de 2017 até o próximo processo tarifar de cada distribuidora também por fixar as tarifas de ajustes integrantes da TE e TUSD para 60 concessionárias e 30 permissionários de distribuição com vigência entre 1º e 30 de abril de 2017 determinar que as distribuidoras incluam texto informativo padronizado quanto a este processo nas faturas de energia elétrica das competências de abril e maio de 2017 dos consumidores alcançados pela aplicação das tarifas de que trata os itens anteriores bem como disponibilizam em outros meios de comunicação para tal fim e determinar que os processos tarifários subsequentes devem considerar os valores associados à republicação das tarifas e à aplicação das tarifas de ajuste próximo item